Música Olá seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Correio Brasiliense, Cine Drive Out, Cinemação, Art Cines e o 7 Estamos aqui para falar do dia 7, fazer os comentários do dia 7 do Festival de Sundance 2018 Mas antes de falarmos dos filmes do dia 7, você se inscreve no canal aqui em baixo Clica na sinetinha para receber as notificações dos outros vídeos do festival Aproveita e já curte o vídeo para não esquecer de curtir no final Isso ajuda a divulgar a nossa cobertura do Festival de Sundance Já agradeço por antecipação Hoje foram mais 3 filmes Tentei o quarto filme, mas infelizmente não consegui na lista de espera Então nos resumimos a 3 Foi um dia irregular, na verdade, tivemos um filme bom, regular para bom Um filme ruim, talvez me causou mais dificuldade para terminar de assistir aqui no festival E um filme excelente que está causando um grande bust, está fazendo barulho aqui no festival E que tenho certeza que vai se tornar um clássico instantâneo e vai fazer barulho no resto do mundo logo logo Mas esse vai ser o terceiro filme que a gente vai falar Fique preparado aí para no finalzinho desse vídeo saber Bom, o primeiro filme do dia se chama Tyrell Um filme dirigido pelo chileno Sebastian Silva Apesar de estar radicado aqui nos Estados Unidos há 15 anos No início do filme, quando ele apresentou o filme, ele falou que era um filme, digamos, planejado especificamente para o público americano O que de fato é E acaba fazendo bastante sentido na história que vai se desenvolver Tyrell é sobre o Tyler Mas vem cá, mas por que o nome do filme é Tyrell e o personagem é Tyler? Já começa por aí, né? O Tyler é um personagem negro Que sempre tem que dizer It's not Tyrell, I'm Tyler Então, primeira coisa E ele vai com um amigo para uma festa de aniversário numa cabine na floresta Onde os caras vão passar o final de semana no inverno E chega lá E ele é o único negro E a situação começa a ficar um pouco complicada para ele Bom, nessa primeira sinopse Que é a sinopse que a gente lê aqui antes de ir para o festival Parece uma espécie de get out Uma espécie de corra, uma nova versão do corra Mas o filme nesse ponto ele é bastante diferente Porque ele tem a preocupação, na verdade De desenvolver e discutir as microagressões Então, não é o tipo de filme Que o cara vai lá para a festa e daqui a pouco os brancos são todos da Ku Klux Klan E crucificam o sujeito Ou matam, ou espancam, ou torturam Não é Na verdade é um filme sobre as microagressões As microagressões diárias Como as piadinhas racistas que se faz As coisas que são apenas uma brincadeira A brincadeira com os estereótipos e tal Mas em nenhum momento A coisa, digamos assim, descamba Para um grau de violência física Pelo fato de ele ser propriamente negro Na verdade existe uma incompreensão entre as partes E essa incompreensão, na verdade, isso eu acho que é a parte mais inteligente do filme Ela se dá nas duas vias Ao mesmo tempo que os brancos não se dão conta De que determinadas coisas que eles estão falando ou fazendo Podem ser ofensivas Por exemplo, eu tenho uma sequência que os caras estão dando risada Com memes que comparam atrizes negras com atrizes brancas O próprio Tyler se sente confuso Porque ele se sente deslocado Mas ao mesmo tempo que ele se sente deslocado Ele não se sente necessariamente agredido Fisicamente agredido Então se cria um clima de tensão Mas que não está fundamentalmente baseado Em algum tipo de agressão mais clara e mais óbvia Então você tem na prática ali um microcosmo Que reproduz um pouco a lógica da segregação Ainda que essa segregação não esteja sendo feita De uma forma violenta Da mesma forma que os brancos não conseguem compreender Porque ele está se sentindo daquele jeito Ele mesmo não consegue compreender Porque ele está se sentindo daquele jeito Se ele não está sofrendo nenhuma agressão E isso, na verdade, torna o filme Uma experiência que pode ser mal compreendida Porque, por esse ponto de vista O filme pode ser só um bando de homens Reunidos numa cabana no final de semana Fazendo coisas de homens toscos Quando estão sozinhos Inclusive o diretor falou aqui no Q&A No final, e eu sou obrigado a concordar com ele Que você simplesmente tratar esse filme Como se fossem vários homens numa cabana Que não tivessem nada a ver com racismo É uma total falta de empatia Com a comunidade negra nos Estados Unidos Que as pessoas não conseguem compreender Como essas microagressões diárias Que não são feitas necessariamente Para ofender propositalmente Podem, enfim, causar danos E são coisas com as quais as pessoas negras aqui Tem que conviver todos os dias É claro que isso acontece no Brasil também Mas é uma lógica um pouco diferente Não vou tratar disso nesse vídeo exatamente Bom, mas Tyrell, nesse caso Enfim, é um bom filme Não é assim nenhuma A última traquina de morango do pacote Mas fica com uma boa nota Eu acho que dá para dar um 3,7 de 5 É um pouco mais de 3,5 E menos do que 4 Fica numa média boa Mas acho que não é um filme Que vai marcar época E acho que vai ter, inclusive Problemas de público e crítica Pela falta de empatia com a situação Prosseguindo aqui no que disse Sebastião Silva, por exemplo Ele disse aqui que Parece que as pessoas Não entendem aqui nos Estados Unidos Que você está falando de racismo Se você não tiver alguém enforcado Morto, espancado Ou preso injustamente Então eu acho que o filme pode ter Alguns problemas com isso Mas fica com 3,7 de 5 O segundo filme do dia Se chama Madeline's Madeline A Madaline de Madaline É exatamente isso Bom, esse filme foi um filme difícil Ele é um filme basicamente experimental Tem uma proposta poética De fazer um filme tenso E tem como protagonista Uma personagem adolescente Que já teve alguns episódios De problemas psiquiátricos Já foi internada E que, quando o filme começa Então, está fazendo aulas de teatro Como parte da terapia Então o filme vai trabalhando A relação conflitosa dela com a mãe Com flashbacks E flash forwards E com o presente E a relação doentia Que ela cria com a professora de teatro Que não tem muita ideia Do que aconteceu com a garota E que, ao mesmo tempo Acaba se utilizando Dos distúrbios psiquiátricos da garota Para a execução de um projeto de teatro Porque ela acaba Incorporando muito bem os personagens Enfim, se transformando em personagens Basicamente é um filme Sobre o método Stanislavski Aplicado a uma pessoa Com problemas psiquiátricos Infelizmente o filme Não foi uma boa experiência Ele tem uma trilha sonora dissonante O que não é um problema em si Porque muitos filmes Com trilha sonora dissonante Ficam excelentes Ele é muito centrado 90% do filme É feito com planos muito fechados Tipo, concentrado No rosto Dos atores Da Madeline principalmente Tem poucos planos abertos Usa muito desfoque Para mostrar confusão Tem uma fotografia bem feita A atriz que faz A Madeline é a protagonista Cujo nome vai estar aqui Embaixo Está realmente Bastante bem no filme A atriz que faz A professora Que também o nome vai estar aqui embaixo Que inclusive é a atriz de De House of Cards Faz a Jackie Em House of Cards Também Está muito bem Mas Apesar dessa combinação Técnica boa Quer dizer O filme tem uma boa fotografia O filme tem uma boa montagem O filme tem boas atuações Isso acaba Resultando Numa experiência Muito ingrata E eu Até estava pensando aqui Que o filme vai dividir o público Entre os que vão morrer de tédio E os que vão morrer de raiva Porque ele realmente É um filme bem difícil De se engajar É um filme bem difícil De a gente conseguir chegar Ao final E é interessante Porque ele tem uma combinação De bons fatores Boa trilha Boa montagem Boas atuações Mas que resultam Numa experiência Bastante Ingrata Para o público Eu costumo gostar De filmes desse tipo No geral Curto os filmes Do Terence Malik Por exemplo Mas esse aqui Realmente Não me pegou Eu acho que A gente tem um problema De roteiro Fundamentalmente Um problema de direção Que complica Muito O resultado da experiência Eu acho que esse filme Fica atrás de Mendy No meu gosto Porque Mendy É um filme Que pode atingir Um público específico Com um excelente resultado Já O Madeline Precisa De muito mais esforço Ter um público Muito mais restrito Grande parte do filme Se passa Nas aulas de teatro Na formação Dos personagens As imagens transitam Entre os ensaios E as alucinações Ou pelo menos A imaginação Da protagonista Daqui a pouco Tem uma cena dela Vestida de tartaruga Na praia Porque ela estava Simulando uma tartaruga marinha Na peça de teatro Enfim Eu não sou exatamente O cara que Detesta Filmes poéticos Ao contrário Que costumam gostar muito Mas realmente Essa foi uma experiência Ingrata Fica com 2 de 5 E até agora É o filme mais fraco Que eu vi no festival Na minha opinião Bom E por último E não menos importante Mas mais importante Vamos falar do filme Que mais está causando barulho Aqui no festival O filme mais controverso Que certamente vai se tornar Um clássico instantâneo Vai alcançar os cinemas Muito rápido Não tenho dúvida disso E vai dar muito o que falar Que se chama Assassination Nation Vamos ver como vai ficar O nome desse filme No Brasil Talvez eles não mudem Ou botem nação assassina Ou nação de assassinos Lembram de Gossip Girl Que tinha lá Que fazia as fofoquinhas Pelos torpedos Bom Na verdade A lógica aqui é o seguinte Um hacker Começa a divulgar Os dados Pessoais Dos celulares De várias pessoas Da cidade Que se chama Salem Começando pelo prefeito Que é homossexual Depois indo para o diretor Do high school Depois começando a divulgar De algumas meninas Que são famosas No Instagram Até chegar o momento Em que ele começa A hackear E a divulgar Os dados De todas as pessoas Da cidade E a cidade Enlouquece E acaba Caindo Em um espiral De assassinatos E vingança Bom A premissa do filme É absurda? Não sei Absurda Não sei dizer Ela é exagerada? Sim Ela leva ao extremo Na verdade Muitas coisas Que acontecem No nosso mundo de hoje O vazamento histórico De que sites pornográficos As pessoas visitam O vazamento De fotos De nudes De garotas Para garotos De garotas Para homens mais velhos E o efeito Que isso tem Nas pessoas Que basicamente Emerge Um moralismo Gigantesco E esse moralismo Se reflete Em agressividade Muito baseada Em sexismo Em machismo Em preconceito De gênero Em insegurança E várias coisas Só que Qual é o ponto Interessante do filme? É que Na primeira Leva O que você tem? Você começa A divulgar Na verdade Os segredos Dos homossexuais Os segredos Das meninas Que são famosas No Instagram Que se transformam Na verdade Nas piranhas Da cidade E começam A ser perseguidas Por isso Começam a ser perseguidas Pelos homens De um jeito Exagerado Pelos ex-namorados E tal Só que quando O hacker Começa a divulgar As informações De todo mundo A raiva Se torna tanta Que na verdade As pessoas Querem pegar Quem está Hackeando Para Para que ele Pare com isso E ao mesmo tempo Seguir na Culpabilização Das mulheres E das adolescentes Por serem Enfim Sexualmente livres Você deve estar Se perguntando agora Meu Deus Que diabos É esse filme? É um filme Basicamente Sobre machismo Sobre sexismo E sobre como lidar Com o comportamento De liberação feminina Certamente Esse filme Vai ser boicotado Por muita gente Pelo público conservador Vai ser chamado De feminaze Sem nenhuma dúvida Vai dizer que esse filme É um culto A tudo que tem De pervertido Na sociedade Mas na prática Ele é uma crítica Pesadíssima A sociedade Das redes sociais Uma crítica Pesadíssima A hipocrisia Uma É também Uma fábula De redenção E de vingança Das pessoas Que são Vitimizadas Certo? E é ao mesmo tempo Uma crítica Política pesada Que no contexto Dos Estados Unidos Faz muito sentido E eu diria que também Com o avanço Das ideias conservadoras No Brasil Também faz muito sentido No Brasil O filme tem a Bella Thorne Tem várias outras Atrizes Famosas De filmes Adolescentes Tem uma personagem Transgênero Tem o prefeito Homossexual O diretor negro O jogador De futebol Que na verdade Não é tão tosco Quanto parece Só que ele perverte Todos os estereótipos E faz uma narrativa Que é realmente Poderosa Esse filme Além de tudo Saindo um pouco Do ponto Da importância temática Ele é um filme Tecnicamente Lindo Maravilhoso Maravilhoso A fotografia desse filme Direção de arte As atuações Das meninas A maneira como ele Homenageia Na verdade Grande parte Dos filmes adolescentes E das comédias Românticas Em parte Mas no final das contas Ele é um filme de terror Que descamba para o terror Que descamba para o gore No meio do filme Tem um plano sequência Que é um ataque A uma casa Que é uma coisa Filmada de um jeito Impressionante A câmera vai se movimentando Acompanhando vários E vários personagens Sem corte Ou pelo menos Com corte simulado Corte bem escondido Vai passando De peça a peça Para casa Acompanhando a movimentação Vai para fora da casa Vai entrando Vai vendo quem está sendo atacado Quem não está sendo atacado Quem entra em determinado aposento Quem sai e tal É sensacional Sensacional E as sequências de ação Também são absurdas Certamente no Brasil Poderia haver algumas pessoas Que diriam Que tem umas convenienciazinhas De roteiro e tal Mas na verdade não Mesmo O que causa um ponto de virada Para a sequência final Por exemplo Não é algo absurdo Aqui nos Estados Unidos Na verdade é o tipo de coisa Que acontece Aqui nos Estados Unidos Na cultura americana Mesmo Aqui as pessoas colecionam armas Então você chegar à casa De alguém por exemplo E encontrar uma arma Ou encontrar uma colisão De armas Não é uma coisa Que simplesmente Seja totalmente verossímil Aqui é apenas A realidade Assassination Nation Para mim É um dos melhores filmes de festival Com certeza Ele fica Digamos Por meu gosto Ele fica um pouco abaixo De hereditário Mas não na nota Porque a classificação de estrelas Ela está definindo o filme Como excelente Então Assassination Nation Fica com cinco estrelas De cinco Tchau